Hoje é segunda-feira, início da semana e ele sempre chega assim, correndo, energizado. Você toma alguma coisa pela manhã pra estar assim, bem no pique? Vitamina de banana. E é? Sua esposa que faz? Não, eu mesmo. Ela fica dormindo, descansando. Coisa boa, muito bem, isso aí. Aí você coloca nada, só banana, leite, bate tudo e fica assim? Tranquilo, vitamina tradicional, sem nada que turbina. Muito bem, fica aí. Que visual é esse, hein? Muito obrigada, clima de Natal pro Sérgio Pano. Eu de preto aqui, Itamires, começa a semana, a elegância colorida em pessoa. Muito obrigada, é Natal, né? Natal é alegria, é cor, é energia. Um clima muito bom, ontem teve confraternização lá do Grupo Amarelo, do Encontro de Casais com Cristo. Olha que benção. E hoje tem a celebração do Natal. Muito bem, Natal é isso, é celebrar e confraternizar. E o esporte não para. Exatamente, esporte no ar. No Cedipe no ar. Exatamente. E nós tivemos atletismo, nós tivemos ginástica, basquete também no fim de semana, ou seja, um fim de semana que foi realmente movimentado, folga só hoje e amanhã. Mas as equipes estão aí treinando, principalmente a turma da ginástica rítmica. Pense numa turminha que não para de forma alguma, nem na época de festa. Ali sim, é uma dedicação imensa das meninas, principalmente do Clube Esportivo Sergipe, já que elas estão de olho em um intercâmbio internacional. Pode soltar. Dezembro, mês de festas. Mas para essa turma aí, nada de folga. Tudo para conseguir resultados ainda melhores na próxima temporada. Aliás, 2018 para elas foi um ano excelente. Primeiro a gente conseguiu resultados expressivos na ginástica segipana. E o melhor resultado é que a Vitorinha Anderson, ela está lá na seleção brasileira. Cinco ginastas do clube se preparam para um período de estágio na Rússia, o berço da ginástica. Serão quase 20 dias aprimorando as técnicas de olho nas competições em 2019. Principalmente o campeonato brasileiro. Eu espero aprender bem mais coisas que eu aprendi lá na Bulgária. E vir com várias experiências e melhorar cada vez mais. Melhorar muito. E também, quando chegar aqui no Brasil, contar minhas amigas o que elas podem fazer. Tipo, ajudar elas a melhorar as coisas que eu aprendi lá. Ana Luíza já passou por este estágio em 2016. E sabe bem o quanto é puxado. O treino, ele foi muito pesado, foi cansativo. E era muito frio lá no ginásio. Tinha que usar várias roupas para poder se sentar. Rebeca Marques já fez três estágios semelhantes na Bulgária. Desta vez, será a primeira experiência na Rússia. Eu estou bem ansiosa, mas ao mesmo tempo estou bem feliz por ser a primeira vez que está indo para este estágio. E eu espero que eu venha bem melhor para poder representar o meu estágio em campeonatos brasileiros e campeonatos internacionais. Um treinamento importante para a evolução técnica das ginastas. Lá, as meninas vão passar por atividades bem mais intensas do que a própria competição. É um treinamento que começa pela manhã, vai até a noite. É um treinamento extenso, longo, de construções de séries, de trabalho diferenciado. Porque as russas são as melhores do mundo. Então, a gente se espelha bastante nelas. É claro que não só o trabalho de lá, de 20 dias, mas sim o trabalho do retorno. Que é até mais importante do que o trabalho propriamente dito lá. Isso aí, bacana essa atividade, né? Talita Almeida, grande técnica de ginástica, 20 dias na Rússia. Muito chique, hein? O frio. É, o frio está forte lá. Agora, esse é um esporte que melhora a coordenação motora, melhora a concentração, a disciplina. Já fez ginástica também disso? Ginástica nunca foi minha praia, não. Eu gostava mais handebol, bôlei. Mais agitação. É, agitação. Nada de estar se esticando, né? Não, não. Mas realmente, ginástica rítmica é um sacerdócio. As meninas treinam 5, entre 5 e 7 horas por dia, de domingo a domingo. Nossa! E agora elas vão passar 20 dias na Rússia, que é o berço da ginástica mundial. Realmente uma experiência fantástica para as meninas. O custo é alto, elas fazem rifa, elas fazem bingo, elas se organizam. As mães, porque não tem patrocínio, né? Ou não tem patrocínio, é o pai-trocínio. É o pai-trocínio, apela para os pais. Quem consegue realmente, vale a pena, 20 dias na Rússia, experiência muito valiosa para a carreira dessas meninas que sonham aí em um dia chegar a ser uma Larissa Barata. E depois da nossa Larissa Barata, ainda não conseguimos colocar outra atleta sergipana nas Olimpíadas. É muito importante que essas atletas se preparem para isso, né? A gente já tem Duda no Vôlei de Praia, nós já temos aí o Edu Ramos no Judô, na Seleção Brasileira, e quem sabe a gente possa ter aí uma ginasta também na Seleção Brasileira representando o nosso Estado. Foco, né? Vamos correr? Foco, vamos correr sempre. Porque no fim de semana aconteceu a corrida do choque, do batalhão de choque. Policiais militares, policiais civis e a comunidade também, todo mundo convidado. A gente vai ver aí as imagens da prova que aconteceu na Orla de Atalaia, sábado à tarde, um clima muito bom. E aconteceram... Essas imagens na Praia Formosa, né? Ah, é, eu pensava que... Calçadão da 13 de julho, todo mundo se aquecendo, se alongando aí. Eu pensava que era na Orla, teve a apresentação do choque, chegaram, fizeram lá, mostraram o trabalho de combate que eles fazem na rua. E depois todo mundo aí, dois percursos, 10 quilômetros e 5 quilômetros ali na Praia Formosa, foram em direção ao hidroviário, depois voltaram, realmente, corrida de rua. É uma moda, todo fim de semana acontece uma corrida de rua em Aracaju. Além dos benefícios para o corpo, correr traz benefícios para o psicológico, diminui a ansiedade, previne depressão e as doenças emocionais e a população está cada vez mais consciente dos benefícios da corrida. E o melhor, é um esporte que não gasta quase nada, a energia do corpo, a sola do tênis... É só colocar um tênis, uma roupinha leve, ó, sair correndo por aí, você corre? Eu corro sim, estou nos 2 quilômetros e meio, mas ano que vem eu vou no de 5. Já fiz o convite, a Tamir, ou a Jéssica Cruz, fazer você também ano que vem, Circuito de Corridas TV Atalaia, mais uma edição, a quarta, a Jéssica disse que vai tentar, você já começou, né? Eu já comecei, já fui no de 2 quilômetros e meio. Próximo ano? 5 quilômetros, eu também só corro 5, 5 tá bom, dá pra gente fazer uma atividade física muito boa. E como eu falei de basquete, no fim de semana aconteceu o Basquete Solidário. Todo ano, pra encerrar a temporada, eles se reúnem, cada atleta, cada torcedor leva 2 quilos de alimento e depois eles fazem a entrega a uma instituição de caridade, esporte e solidariedade também, sempre juntos. Muito bom, graças a Deus. Chuva de solidariedade nesse mês de dezembro. Muito bem, Feliz Natal. Feliz Natal, cadê meu presente? Bate, garra de... Garra de águia, presente... Um abraço. É, maravilha, tá me desfraço. Feliz Natal, muita paz. Olha, a elegância tropical em pessoa. Muito obrigada. Nos bastidores, você estava o quê? Lembra? Estava... É... Deu branco agora. Deu branco. Não lembro mais. Eu vou lembrar, se eu lembrar eu volto. Tá bom. Tchau. Beijo grande, Feliz Natal. Grande abraço, Feliz Natal pra todo mundo. E Feliz Natal especial para a Patrícia da Rota, Ecobeat, no conjunto João Alves. Isso aí, um beijo pra todo mundo no conjunto João Alves. Muito bem, socorro a audiência total. Valeu, galera. Graças a Deus. Obrigada. Tô tentando lembrar a palavra e não consigo. Mas vai vir aí o repórter gordinho e eu volto. Ele vai me matar, viu? É, já. Eu vou te procurar. Hahaha. Eu vou te сделать.